Bem-vindos à vossa leitura, Ares, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Esta é a leitura para meio do mês, final do mês, só focada no amor. Se quiserem uma leitura só para a vossa energia, está tudo na descrição abaixo deste vídeo. O meu website, abrem a descrição abaixo do vídeo e podem seguir o link do website e agendar lá a leitura pessoal. Porque isto é para muita gente, tirem só as mensagens que são para vocês. Temos aqui, ouvir a vossa intuição, terem que usar. É mais ouvir aquilo que não está a ser dito, ok? Aquilo que não está a ser dito. Porque as palavras, às vezes, não têm sentido. É o que eu estou a ouvir. As palavras não têm sentido, ou não fazem alguma coisa sentido. A conversa, alguns de vocês a falarem ao telefone ou alguma mensagem, alguma conversa com esta pessoa. Vejo que até está calado, alguém que está calado, ok? Que é ouvir o silêncio. Para alguns de vocês isto é ouvir o silêncio. Porque no silêncio está a resposta. Se alguém dá silêncio, depois de perguntarem algo, se alguém está a dar silêncio, é porque não quer falar disso, é porque está a fugir disso, é porque pode estar a... Ouçam, não vou estar a dizer qual é, porque é para muita gente, qual é a resposta. Têm que ouvir no silêncio e perceberem o que é que esta pessoa está-vos a dar a entender. Porque isto é uma pessoa que não está a falar, não está a falar direto. Está a esconder algo de vocês. 4 de paus revertido, que é estabilidade e felicidade. Alguém aqui não quer se comprometer e vocês têm que ouvir aquilo que não está a ser dito. Porquê é que não está a dizer? É porque não quer, não há esta estabilidade entre vocês, para alguns de vocês, por causa destes segredos, desta falta de comunicação entre vocês. Até alguém aqui que não deu valor à outra pessoa. Ou até pode ser por causa de falta de dinheiro. Alguém anda calado. Anda calado. Ou calada. Como se sente por vocês? Meio do mês, de novembro. Até à próxima leitura. Um 10 de espadas. Ainda não superou aqui. Ou vocês ainda não perdoaram estas pessoas. Estão aqui numa energia. O 10 de espadas revertido. Ó, eu não disse? O 2 de copas revertido. O que é que indica? Não estão a ver cara a cara. Podem ter acabado a relação até não se estarem a dar bem. Mais um. O julgamento revertido. Sendo que vocês ainda estão calados. Não querem dar a segunda chance. Ou esta pessoa ainda está calada. Não quer dar a segunda chance. Por causa do julgamento final revertido. Ainda não fizeram. Até alguns de vocês estão à espera que esta pessoa se decida. Se vão ficar juntos ou não. Se vão criar esta... Ter esta relação com o 4 de paus. É relacionamento sério. Estabilidade. Estabilidade. Viverem juntos. Essas coisas. O que sinto por vocês? Aris. Carneiro. Oh. Muitas opções. Então pôs-vos nestas opções. Ok? Esta pessoa pode ter 3 opções. 3 pessoas interessadas ao dormir com mais do que uma pessoa aqui. One night stand. É uma noite. Ter feito vocês aqui uma opção. Ou vocês puseram esta pessoa a sentir-se como uma opção. Como isto é geral. Às vezes a leitura é espelhada. Apliquem para a vossa situação. Não é? Amor incondicional, afeto, apaixonar-se. Esta pessoa apaixonou-se com o vosso beijo, o vosso afeto. Ok? E depois... Ou um de vocês. Ou vocês podem ser apaixonados por esta pessoa. E esta pessoa fez vocês uma escolha, uma opção só. Ou vocês estão-se a sentir magoados porque esta pessoa tratou vocês como uma opção. Uma chave no porta-chaves dele ou dela. Quando quiser, abra. Quando quiser, vai abrir. Transcender obstáculos. Aprender. Nova fase. Preparar-se para a união. Ok. Hum. Esta pessoa está a tentar voltar para vocês, ok? Com beijinhos, com amor. Com demonstração de afeto. Learning. A tentar aprender a retribuir aqui o vosso afeto. Mas, no momento, há aqui este silêncio entre vocês. Mas está-se a preparar. Aqui, com a máscara. Está-se a preparar. Eu sinto que esta pessoa... Alguns de vocês têm alguém a fingir. Ok? Que vos está... Que... Demonstra muito quando quer alguma coisa de vossa. Ok? Demonstra muito afeto. Muitos beijinhos. Muitos abraços. Muitas... Essas coisas, não é? Quando quer alguma coisa de vocês. Para vocês ficarem apaixonados e manter-vos neste... Continuar a puxar vocês. String you along. É como se tivesse uma corda no vosso pescoço, não é? Esta pessoa puxa vocês quando quer. Não como se faz aos cães. Na coleira. Quando quer, vai... Leva-vos a sair. Na coleira. Ah, isso. Sinceramente. Eu estou... Se não é para vocês, não é para vocês. Eu só estou a ler a mensagem. Ok? Só estou a avisar. E alguns de vocês são vocês a fazer isto à pessoa. É o que a pessoa sente que vocês fazem. Ok? Por isso, se o sapato não entra, não força. Ok? Já disse. Vão ficar com calo no pé. Olha. O rei de copas. Ganso, escorpião ou peixe. Temos ali Saturno por trás. Pode ter Capricórnio. Saturno e Capricórnio. Rei de copas. Uau. Intimidade. Como se sente por vocês? Então, esta pessoa está a esconder os sentimentos que tem por vocês. Rei de copas. Câncer, escorpião ou peixe? Ou libra? E a rainha de paus. Leão, sagitário ou a Aris. Sendo que vocês são sexys, bonitos ou bonitas. Super aqui... Estávamos a tentar tapar os olhos de algo. Ok. Alguns de vocês estávamos a tentar tapar os olhos que... Já é casado. Há aqui alguém que já é casado com justiça. Esta pessoa quer-vos manter como uma amante ou um amante. Porque já está num compromisso. Agora, na intimidade... Ah. Um de vocês definitivamente está menos apaixonado do que o outro. Vê isto mais como uma paixão. Ou está à procura de... Amo a vocês, mas... E não foca-se em outras pessoas para sexo, etc. Ok. Especialmente se estão casados aqui. Não vai ser para todos, meninos e meninas. Ok. Vou tentar aqui dar-vos uma mensagem para clarificar. Minha gata. Alguns de vocês podem ter uma gata. Um gato. Uma gata, talvez, até... Aqui. Esse vestido. Um vestido... Vestido branco. Vestido de noiva. Pode ser. Um de vocês há aqui mesmo uma situação de casados. Um de vocês já é... Na intimidade, esta pessoa se... Uma masculina aqui está na energia de apaixonado. Só que está a fingir, não é? Porque vocês ao brincaram com ele... Está a fingir aqui que não tem sentimentos por vocês. E parece que esta pessoa quer casar com vocês. Intimidade. Um de vocês está com medo de compromisso. Um de vocês está com medo de compromisso. Mas uma relação aqui tem que deixar separarem-se, divorciarem-se. Um de vocês precisa de deixar alguém e deixar de fugir. Ou porque vocês tiveram este divórcio com esta pessoa. Esta separação. Pode ser alguém que está outra vez a correr atrás de vocês. Mas há aqui... Vocês estão limitados. Não querem... Não querem mais. Estão a fugir desta pessoa. Aquilo que é. Esta pessoa está a tentar abrir outra vez o vosso coração. Mas não vale a pena. Porque vocês estão com medo. Estão com medo daquilo que pode... Pode acontecer de novo. Ok? Alguém está aqui com medo. E foge de compromisso. Tem outras opções. Porque não se quer envolver. Qual é o obstáculo? Ah, isso. É o playboy. E aí, há dois. O playboy narcisista. Caracas, estamos bem. O rei de espadas e o rei de palas. Então, eles podem ser vocês. O rei de palas, né? Aries. Ou gêmeos de Libra Aquário. Para alguns, vocês estão a lidar com um signo de ar. Ou outro, signo de fogo. Mas não tem que ser. A energia desta pessoa é um pouco... Frio. Faz aquilo. Ou vocês estão a ser frios. E está no obstáculo. E a brincarem. E a brincarem aqui um com o outro. Pode ser também falta de comunicação. Tratamento de silêncio. Mentira em um ao outro. E a imperatriz revertida. Ah. Esta pessoa... Não é aqui falta de confiança. Falta de... Alguém está a dar muito amor. E está a perder o estima próprio. Não se está a amar a ele ou ela própria. Agora, o obstáculo aqui para alguns de vocês. E não porque esta pessoa é playboy. Tem aqui outra mulher. Uma pessoa nova. Touro. Aries. Isto é... Gêmeos. Peixe. A lua revertida. Foi a decepção. Aqui. Vos traiu. Vos fez sentir como que vocês não eram... Como que vocês não eram... Esta imperatriz. Ou então estava a esconder esta mulher. Ok. O obstáculo. Aries. Conversar com... Pode ser uma amiga. Isto é um amigo vosso. Aqui. Que era o obstáculo. Uma amiga. Alguém traiu vocês com uma amiga vossa ou um amigo. Sabotagem. Não é para todos. Mas alguns de vocês houve traição entre os amigos. Sabotagem. Interrogação. Repetitivo. Persistente. Esta sabotagem. Não é? Que esta pessoa continua. E é o obstáculo da estabilidade com ela ou ela. Ou com vocês. Não é? Que a pessoa pensa. Porque... Há aqui uma coisa só de amigos. Esta pessoa só está a oferecer amizade. Ou vocês só estão a oferecer amizade. Até há aqui alguém que não se sente... Que não se sente que merece o vosso amor. Ou vocês como já passaram aqui algum... Alguém já passou aqui falta de autoestima. Falta de amor próprio. Que dá, dá, dá. E depois perde. Perde-se nas relações. Perde-se nos relacionamentos. Alguém aqui pode estar a mentir. Está a querer outra vez uma amizade com vocês. Mas tem que revelar a vocês alguma... Alguma... Aqui o que se está a passar na vida dele ou dela. Estão a conectar outra vez. Como amigos. Pode estar a esconder. Que tem outra pessoa. Pode estar a esconder. Não, que já é casado. Para alguns de vocês. Qual é a conclusão? Aris. Meio de novembro. A meio de junho pode ter acontecido qualquer coisa importante com esta pessoa. Para alguns de vocês. Ou esta pessoa é de junho. A gêmeos principalmente. Ok. Está numa encruzilhada. Não consegue andar em frente. Senti-se no frio. E ó... De coração partido. Com saudades vossas. O dez de copas revertido. Não dá certo com mais ninguém. Não deu certo com vocês. Estão bem? Está numa encruzilhada. Quero voltar para vocês. Interessado a falar outra vez. De novo. E esta pessoa podia já ter... Tido outra ou outro. Mas de momento pode estar mal com esta mulher ou este homem. E queria vir voltar a falar com vocês. Como amiguinhos. O problema é... Olha a outra. A cobra. Conversar. À espera de mensagem. Na conclusão. E chega aqui a cobra inimiga. Também pode haver uma amiga inimiga. Ok. Ok. Esta pessoa pode andar a falar com outras pessoas online. Principalmente online. Olha. O narcisista não disse. Eu conhecer alguém novo. Por causa das... Dos vícios. Por causa dos vícios. Addictions. É vícios. Olha o coração no chão. Como é que pode vos amar? Aquela imperatriz revertida. Ou são vocês. Que estão de coração no chão. Codependente. Estão obsessivos. Ficam possessivos com vocês. Ou vocês estão possessivos com alguém. Mas... E não. Vocês podem fazer aquilo que querem. Ou esta pessoa pensa que pode fazer aquilo que quer. E namorar com quem quiser. E namorar com outras pessoas. Porque dá desculpa nos vícios. Talvez bebe. Ou fica doida. Ou é... E não. É tudo... O narcisista é aquilo que... O narcisista é aquilo que... Aquilo que ele... Quer e mais nada. É só de um lado. Love bombing é tipo... Dá muita admiração a vocês. Muita atenção. Muita amor. E depois tira tudo. Depois vai conhecer outra pessoa. E esse é... É o estilo do playboy narcisista. Sabem que o rei de espadas é o narcisista. E este é o playboy. Está vertido. Já sabem. A pessoa vive no ego. Com jogos. Só faz as jogos. Vamos à continuação para ver aquilo que vai acontecer a seguir. Não é? Mas antes vamos tirar aqui as iniciais. Do nome. Faltou uma voz. Jota. Primeiro ou último nome. Eu mudei-me de casa. Tenho andado super cansada. Por isso que ficou tarde as leituras. Eu não faço como... Como não sinto, mas... Quer ver se eu despacho isto, não é? Se vocês já ficaram para últimos. M. Primeiro ou último. Eu tenho dois M's. Dois M's no nome. Ou a primeira ou a última. Para alguns de vocês é uma pessoa com M. Mesmo. A maior parte até. F. F. G. M. G. J. Ai. Olha, pode ser o J. Ou tem nome estrangeiro. Jota. Temos virgem. Ou agosto. Alguém nascido em agosto. Ou dia 8. Aries. Doze. Outra vez virgem. Ou cancer. Doze também é dezembro. Outro Aries. Como vocês. Ou vocês são de... Não, vocês não podem ser de maio. Não. Ou alguém de maio. Ou vocês podem ser de dia 5. De abril. Vejo-vos lá na continuação. Em breve irei começar já com as do meio do mês. As de dezembro. Leituras de amor e carreira. Ok? Fiquem bem. Espero que ajude. Tenham um bom final de novembro. Ok, Aries? Fiquem bem. Tchau, tchau. 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 Obrigado.